Bom dia, amiga dona de casa! A dica de hoje é a seguinte, eu vou ensinar vocês a fazer bijuteria! Pra quem sabe você ter uma renda extra no final do mês e ajudar no orçamento familiar, né, baby? É, e até mesmo que você faça o seu dinheiro pra você poder ir na boate. Bom, gente, aqui nós vamos fazer umas coisas bem baratinhas, tá? Que nós temos aqui, ó. Por causa de gente que é pobre. Se coloca uma coisa mais cara, as pessoas acham que... É roubado. Então, nós vamos ter barato que a gente tem. Uma coisa que você acha no lixo, tá andando na rua. Pouquinho. Pouquinho. Por exemplo, vi um tijolo. Ah, quero fazer um brinco. Não dá. Porque a cor é pesada, já arranca sua orelha, já cai sua cabeça tudo no chão, né? É, mas fica sem orelha. Tem que ter bom senso na hora de escolher os materiais pra fazer o artesanato. O que você tá fazendo aí, baby? Com certeza. Para! Quem é que você acha que é segredo? Bom, vamos continuar aqui com o artesanato. Outra coisa, a gente que é pobre, solta muito os dentes na rua, né? Então, assim, caiu no dente, não varre, não joga fora não, menina. Se cachorro avançar, você briga com cachorro. Você pega o dente, que você já faz um pingentinho, ó. Colou aqui com a linha e faz com o dente. Os dentes seus ficcais. Ai, que bonito. Baby, fala o que é isso aí que você tá fazendo. Para, que é segredo. Tá quase pronto. Ai, gente. Baby, igual criança, né? Quando começa a fazer um trem calada, pode saber que lá vem bomba. Para! Quem é que você acha que eu sou artesana? Ai, artesana. Mostra então o que você tá fazendo aqui pro Brasil. Tá. Quem é que você acha que é isso aqui? Quem é que você acha que é o colar ligeiro que eu fiz pra Rô, tá? Quem é que você acha que ele é feito de coquinho, tá? Quem é que você acha que é muito bonitinho, mas é que eu vou amarrar, Rô. Mas tá um fedor estranho, baby. Não, isso não é fedor, isso é cheirinho. Hum, mas isso aqui é o quê, baby? É que isso aqui é os coquinhos e essa casquinha aqui é quem é que você acha que é asinhas de besouro. Ó, pra do céu! Ai, calma, vai cair, Rô. Tira aqui, baby! Ai, gente! Ai, Clepo! Lúcia, essa é a diária. Voltamos agora com mais informações sobre a associação das empregadas fanáticas que estão planejando, gente, sair a pé do Brasil pra ir até o Vaticano pra canonizar em vida o astro amado Batista. É isso, né, Brasil? Bom, as empregadas, gente, quando elas descobriram que entre o Brasil e a Itália existe o Oceano Atlântico, elas ficaram chateadas. Mas a líder delas, Berenice dos Santos, ela falou com as outras empregadas, não se preocupe, nós vamos pegar umas boias, colocar nos braços de cada uma de vocês e nós vamos nadando até o Vaticano. Ai, baby, eu também tô querendo fazer minha inscrição pra ir com elas, sabe? Ai, você gosta do amado? O que é que você tem que ir? Uhum. Bichas, é, quem é que você acha fanáticas? É, quem é que você acha uma associação das bichas fanáticas? Quem é que você acha um planejão, gente? Que você acha mais talvez? É, quem é que você acha mais? E a Pé e... Quem é que você acha mais? Até é o Vascão. Quem é que você acha mais que elas querem canonizar em vida. É quem você acha mais a Pablo Vitara. É quem você acha mais no bem da discussão. Olha isso, Út euro. É quem eles acham mais que elas ficaram um pouco boladonas? Que elas pensaram assim, mas beixa... Incluí cacho... Que é meio sabendo entre a gente? É quem você acha mais e o Vascandro? É que você acha mais que tem o O Oceano Atlântico. E Juvenice dos sons, que era essa macho, a líder é das homossexuelis, tá? Que essa macho, inclusive, ela é um pouco afeminada. Ela falou assim, para, bicha, que nessa macho a gente somos ricas. Que nessa macho a gente vai de iate. Que nessa macho a gente vai de jet ski. O babado, que nessa macho ficou certo. E parece que elas estão partindo. É isso a semana. Enquanto as empregadas vão nadando, elas vão de jet ski e iate. E navio. E navio? Ai, podia arrumar para nós. Ué, a senhora ainda está aí, Dona Cinta? Na verdade nada, a senhora fiz que vai embora e vem aqui tomar café igual eu, né? Nada, eu tenho uma tia de tocar. E na hora que baby passar, eu vou pegar ela. Vai voltar comigo para o sítio. Oh, Dona Cinta, deixa de ser bestagem, menina. A senhora nunca que vai conseguir levar baby bobolete para o sítio. Por que, Bernadette? Por que não? Ela já virou esse negócio. Agora ela está escasquetada que vai ser artista. Artista. Que isso? Ai, Bernadette. A gente cria os netos, os netos vira cobra e depois morde a gente. Pelo amor... Dona Cinta já está cuspindo em mim, menina. É, é, é. Que doida. Sabe que eu não vou levar baby não, Bernadette? Eu tenho medo depois dela de me culpar. Que eu estraguei a carreira da televisão, sabe? Que carreira, Dona Cinta. Que carreira baby, não tem carreira nenhuma. E vai culpar a senhora de quê? Não faz nada. É dessas meninas vagabundas que vêm no boate. É, é. É vagabunda, né? Não. Leva ela. Depois aqui no programa a gente dá um jeito aqui com ela, menina. Ô Bernadette, eu estou precisando de uma pessoa para eu levar para o sítio para trabalhar, Ah, mas eu... É, ela já tem que levar. A senhora leva ela lá. Deixa que aqui o programa eu curto. Não, não. Porque, ó, eu com Rose, a gente é assim, tá entendendo? A gente é amiga. A gente pode fazer o programa Bernadette e Rose. Não vai atrapalhar em nada. Tem mais coisa. Se ela simplesmente apronta uma coisa aqui na capital, vai cair na culpa da senhora, que é parente próxima dela. Será, Bernadette? Com certeza. Ai, meu Deus. Não, a senhora não tem mais idade, não. Olha para a senhora. Não tem. Eu já estou velha. Já caiu tudo. Já caiu os peitos. Já caiu tudo. Já soltou até os dentes. Já soltou. Nenhuma cama eu consigo chupar mais, tá? Ai, meu marcido. Eu tenho uma dó da senhora. Porque assim, ó, a senhora olha para mim. Eu não sou bonita, mas eu ainda estou inteira, sabe? Os meus dentes caem. Os braços bons, sabe? As pernas boas. Os meus peitos ainda estão duros, sabe? E agora que essa história de televisão que Rose me convida, eu quero ver se eu também entro. Porque isso é uma bocada boa, sabe? É verdade. Eu não vou querer levar, baby, mais não. Leva nada. Sabe? Posso te falar uma coisa com você? Que? Minha filha. Eu vou levar isso. Meu amor de Deus. Me chota, vem pro carneta. Rô. É, quando eu quero ser básico, será que eu posso te dar uma dica? Que dica que você vai me dar? Não. Não gosto dessas coisas não, baby. Conta logo. Não. O que é que você acha que eu acho, Rô? O que é que você acha que eu acho que você devia fazer um programa de calça? Fazer programa de calça? Claro que não. Você me conheceu de saia e eu não vou usar calça nesse calorão, não, minha filha. Mas, Rô, o que é que você acha que eu acho que é de calça que você vai ficar mais bonita? Baby, você para com essas lorotas. Fala logo. O que é que é? Quer ver? Não, não. O que eu quero saber? Ai, eu acho que eu não posso falar. Vai falar sim, que tem bucho. Anda logo. Ai, eu acho que você vai ficar chateada. Baby, anda logo. O que é que tá acontecendo? Tá. O que é que eu acho que as pessoas estão falando? O que é que você? É que eu acho que eu tenho mijo solto. As pessoas estão falando que eu tenho mijo solto? Uhum. O que é que tá falando isso? É que eles estão falando que você tem conveniência urinária. Não é inconveniência urinária, não, meu filho. É incontinência urinária. E eu não tenho isso, não. Tem sim. O que é que eu acho que tá todo mundo falando? O que é que foi, baby? Tá brincando de esconde-esconde sozinha? Para. O que é que foi, baby? Ai, eu tô semi-chateada. Você tá semi-chateada? É. Ó, amiga, vem cá conversar. O que é que foi que aconteceu? Não, o que é que você fez saber que o programa vai ser cancelado. Mentira! O programa vai ser cancelado? Vai? Por quê, baby? O que é que você machucou os públicos? Falou que é que você machucou e você maltrata eu. O público tá falando que eu fico te maltratando? Aham. Que mentira, quem que falou isso? Ai, que você machucou os públicos. Que eles mandam as cartas e que eles falam assim… Ai, que você machucou e dá a tapa dela. Olha, que mentira! Ai, que mentira que você não pode me dar o tapa. Que é que você machucou e machuca. E que as pessoas mandam e falam assim… Ah, tadinha, dá bem. Eu não acho que ela é tão querida. E aí, quem dá essa cabruxola, quem tá assistindo a macacona… Anda, fala… Ó, o que mais? Isso, bati nela. Ah, bati nela, né? Só falta eles falarem o que mais, seu? É, que eles falaram isso, que eles mandam as cartas e eu li. Você nem sabe ler, baby. Quem mandou essas cartas? Eu não li, mas quem eu li foi a Silvia Salles. Que é que você acha que ela tem dó de mim. Ah, até parece que a Silvia Salles vai ter dó de você. Tem sim, quem é que você acha que ela tem dó de mim. Desde quando, quem é que você acha que eu quebrei o cóccix? Você quebrou o cóccix? Uhum. Mentira! Verdade. Naquele dia que você me bateu, você achou que eu caí e quebrei meu cóccix. Que dia que você quebrou… Deixa eu ver. Não posso, quem é que você acha que eu não sei onde que é o cóccix. O cóccix é aqui, ó. Ai, no ombro! Para, mentirosa. Ficar inventando essas mentiras, moça. Baby e Rose, no estúdio agora. Ó, vamos gravar. Ai, que Deus, qual os louco e meu homoprata com o cóccix. Boa noite. Boa noite. Empregada doméstica prega o cachorro pinche da patroa de tanta vassourada que ela deu dele no chão. Ela achou que o cachorro era um rato. Bafo. Bicha, é que esse macho simplesmente deixa um testamento dizendo que se por acaso que esse macho ela morrer e virar cucurina, que esse macho ela quer ser lançada na parada gay. Como é que é? A bicha deixou um testamento falando que se ela morrer e virar porcurina que ela quer ser lançada na parada gay? De São Paulo. Gente, essas bichas nem mortas, elas param de brilhar, né? É. Empregada bêbada desce na estação do metrô errada, entra numa casa errada e dá uma faxina sem querer numa casa. Ela entrou na justiça para receber o dinheiro porque a dona da faxina errada não quer fazer o pagamento. Bicha carente. O que é que esse macho fica com tique no olho? É que esse macho de tanto piscar para as outras bichas é que esse macho não vai voar. Eu vim falando para você, baby. Uma hora eu sei que vai ficar cega de tanto que você fica piscando com tudo. Para. O que é que esse macho eu não pisco para ninguém. E esse macho eu mando, ó... É, então é sua boca que vai cair de tanto beijo que você manda para os outros. Vamos lá. Empregada é demitida pela patroa quando ela descobriu que a empregada escondia 27 filhos e sua sogra dentro da dispensa. Bicha, é que esse macho faz cirurgia no nariz e que esse macho para de falar. Miau, hein? É essa a notícia? É a notícia que cai esponjosa. Bom, gente, vamos agora com uma matéria maravilhosa que a gente gravou especialmente para vocês. Rodou a matéria? Pô, pô, bicha. Hoje o programa tá mara. E para você que está há mais de três anos, dormindo aí, minha filha, nessa coisa que você chama de colchão, mas... Ai, puta! Tomei um susto aqui. Dormindo aí nessa taba de passar roupa que você chama de colchão. Hoje eu estou aqui nessa loja para ensinar você a comprar um colchão bom para você dormir e não acordar com essa cara de troncha igual ao baby, tá, gente? Eu sou troncha. Quem é que eu sou meu colchão é de pena de gança. Ai, pena de gança. Todo mundo sabe que você dorme na rede, baby. Tá, mas quem é a rede, você quer os fios egípcios. Fios egípcios, a rede dela, tá, gente? Por isso que ela acorda igual uma múmia. Ai, que você está tocando, Rô? Ai, já está ligando. Ai, quero que você ver. Ai, que ela é só cobrar. Gente, vocês não têm vergonha na cara, não? Ligando aqui para o programa ao vivo, vai cobrar. Oi? Não está ligando, não, não, meu bolete. Pelo amor de Deus, sou eu, Bernadette. Passa para a Rose. Ai, que... Fala com ela que eu não estou aqui, não. Ai, querida, eu acho que ela mandou falar que ela não está. Tá, porque eu estou assistindo. E eu estou assistindo ao vivo aqui. Que isso, gente? Depois de velha, deu para mentir? Oi, Bernadette. O que você quer, minha filha? Anda que eu estou ao vivo aqui no programa. Credo, Rose. Falando que não está, que coisa feia. Eu estou desesperada aqui na rodoviária, menina. Você fica de miserinha não querendo me atender. Levaram minha bolsa, Rose. Jesus do Passa 4. Levaram a bolsa dela. Como é que foi isso, Bernadette? Ai, Rose, olha, eu estava aqui paquerando um menino do pão de queijo. Aí, de repente, passou um pivete e puxou a minha bolsa com tanta força. Que quase levou meu ombro junto. Olha, eu perdi tudo que eu tinha. Ou seja, nada, né? Nada. Nada é o que você está acrescentando com o seu comentário infeliz, Rose. Ô, Bernadette, dinheiro você não tinha dentro dessa bolsa, né, mulher? Que eu te conheço. É. Menina, o dinheiro eu não tinha mesmo. Mas levaram foi meu pente. Pera aí. Dentro da bolsa tinha um pente, Bernadette. Você está ligando por causa de um pente? E a roupa de sua viagem? É só essa do corpo mesmo. Eu sou muito simples, menina. Eu fico com o vestido de dia e de noite. Eu lavo, fico pelado no quarto. Depois que você cai, eu vejo de novo. Ai, eu acho que ela fica com a barata solta. Fica quieta, bem. Não dá corda pra Bernadette, não. Senão ela fica ligando pra cá. Tá. Ô, Bernadette, deixa eu falar com você aqui, moça. Você está fazendo uma confusão toda densa por causa de um pente, mulher. Eu estou trabalhando, sabe? Eu ouvi isso, viu, Rose? Olha, você não diz dentro da desgraceira dos outros, não, Rose. Você sabe que pode me levar tudo. Só não leva meu pente feito de espinha de peixe. É o único que dá jeito pro meu cabelo, Rose. Mulher de Deus, o que você quer que eu faça? Só uma polícia. Boa pra outro pente, Bernadette. Ô, Rose, traz um pente aqui pra mim na rodoviária, menina. Ah, tá. Você quer que eu largue o programa aqui que está ao vivo pra eu levar um pente pro sei dentro da rodoviária? Ai, manda a Bobolete vir aqui. Bega uma bicicleta, ela chega aqui rapidinho. Não, é que eu não posso. É que eu acho que eu estou com dor na pataca do joelho. Bernadette, não vai ter como não, viu? Ela levar não. Ela não pode sair do programa pra levar um pente pro sei não, doida. Tá doida? Tem que descebaço. E ó, vou desligar, viu? Temos desligação aqui pra nós receber. Nosso tacalista é gigante aqui. Tem nada não, viu, Rose. Olha, Deus que te ajude, tá? Eu não lhe desejo mal, porque um bom fim você não há de ter. Tudo que você ganha nesse programa, você vai gastar com seborréia de cabelo. Ó, Bernadette, vou falar se você está me assistindo. Jogando praga, mulher. Ó, ainda desligou em minha cara essa rapariga. Tá? Deixa ela, viu? Bom, gente, vocês ligam pra cá, viu? Que nós vamos atender os telefones aqui, tá bom, gente? Tchau. Voltamos agora com mais informações sobre o caso da empregada doméstica que foi demitida depois que ela comeu todo o reboco da parede da casa da patroa. Maria Aparecida dos Anjos, gente, foi diagnosticada pelos médicos na faixa etária de mais de 12 milhões de vermes no intestino grosso. O intestino delgado da empregada doméstica já tinha sido todo devorado por esses vermes. Esses vermes é chefiado por um único verme, conhecido como estafilos tijolos, que faz com que a empregada doméstica tenha desejo de comer tijolo. A patroa dela, em depoimento à polícia militar, falou que estava chegando em casa. Olha isso, baby. Depois do bronzeamento artificial, ainda estava com uma cor de laranja. Diz que a empregada avançou nela, minha filha, pra poder morder a própria patroa. Os médicos ainda diagnosticou, gente, a empregada com mais uns verme, que faz com que ela tenha desejo de comer concreto. Ou seja, a menina começa comendo os tijolos e termina na viga da casa das patroas. Olha que história impressionante, Brasil. Que bafo que as empregadas, que elas estão se superando, né? É, bicha é que desse macho chateada, simplesmente, gente, é que desse macho come balcão da boate. Uma história forte também. É que desse macho, gente, olha isso. Juvelina é que desse macho do Santos Pereira e Silva, tá, terminou com o namorado. Aí ela simplesmente falou assim, o quê? Ai, que eu vou na boate. Chegou na boate, que ela bebeu uma, bebeu duas, que ela bebeu três, não passou a dor de cotovelo, que ela falou assim, ai, perdão, é que desse macho dá mais uma dose. O garçom, que eles conheciam ela por ser barra quenta, falou assim, não, que simplesmente não servimos mais. A bicha, que eles não se fez de rogada, abriu a calinona e começou a comer o balcão da boate. Comeu, 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 comeu. Quem é que desse macho chegou na hora que vendia o chope? É que dessaquela parte de inox. Quem é que desse macho? Ela quebrou o rote. Quem é que desse macho? Ela não pode mais comer. Como é que é, baby? Deixa eu ver se eu entendi aqui essa história. A bicha não tinha dinheiro pra comprar mais bebida, porque o garçom não quis dar ela. Ela comeu o balcão de madeira da boate. Comeu, porque existe um verme, quem é que desse macho que algumas bichas têm, quem é que desse macho é o verme cupim filococcus. Quem é que desse macho é o verme de cupim, tá? Quem é que desse bicho consegue comer pau, tá? E madeira, tá? Mas, infelizmente, com inox nem cupim pode. Ai, baby, olha que história mais mentira. Gente, fica por aqui, tá? As notícias diárias. Voltamos qualquer dia depois dessa história. Ai, baby, pelo amor de Deus.